NB Music Promove Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Se você é verdade Nem de tudo, gosto muito Dessa vida, caralho Do que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura E pensam que eu sou cheio de mar Tu pode até falar de mim Foda-se, Tony E aí, e aí O Ross, mas eu já sei Qual é a sua intenção Quer me deixar nascer Pra eu te procurar Quer ter o mundo todo Na palma da mão Mas nós é pitbull Pra bandido ou lá Impossível dela me esquecer Impossível Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quem entra no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só é melhor Pesado de ouro, carvão acesa Quando nós é a forte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me perguntou Se isso é verdade ou não E aí E aí Be music Obrigado.